Referência em todo o país, o Hospital dos Olhos H-Visão abriu as portas de mais uma grande estrutura, desta vez na cidade de Balsas. O novo espaço é uma gigantesca clínica oftalmológica inteligente que proporciona aos profissionais de saúde mais agilidade e assertividade, e aos pacientes uma experiência de atendimento diferenciada. O local escolhido não poderia ser melhor, Avenida Coelho Neto, bem no centro da cidade. A inauguração da H-Visão foi realizada na noite da última sexta-feira, 11 de junho, e conta com a tecnologia e inovação dos melhores equipamentos do Brasil. Durante o discurso, o doutor Tiago Castro, cirurgião da catarata, deixou claro que veio a Balsas unicamente para servir e mostrar uma medicina justa e moderna. O H-Visão hoje é um dos hospitais de maior renome do norte e nordeste do Brasil, e veio trazer uma sede, não é uma filial, para Balsas, onde os nossos pacientes poderão aqui realizar os procedimentos mais modernos e sofisticados que existem no tratamento hoje no mundo para cirurgias de catarata, glaucoma, refrativa e num futuro bem próximo, retina. Um local confortável e aconchegante. Os pacientes terão à disposição equipamentos e sistemas para exames de última geração para cuidar melhor da visão e saúde em geral. A clínica, pensada em todos os detalhes, vai ajudar consideravelmente a tornar a jornada dos pacientes mais humanizada. Presente no evento, o doutor Caio Jansen, um dos pioneiros no ramo, faz parte do corpo clínico da H-Visão. Muito conhecido em Balsas pelo relevante trabalho prestado à população, falou da importância de mais um grande empreendimento voltado à saúde dos olhos. Tem oportunidade de estar trabalhando em Balsas desde 2013. Então, já são oito anos, né? Infelizmente, eu não tinha a possibilidade, nós não tínhamos a possibilidade aqui de resolver alguns casos que apareciam cirúrgicos e de outros problemas que, com o centro cirúrgico agora, nós poderemos ter essa oportunidade. Então, qual o nosso grande objetivo atualmente? Que nenhum paciente de Balsas precise mais se deslocar, nem para a Imperatriz, nem para a Teresina ou qualquer outra região. Aqui, nós poderemos resolver tudo que for de cirúrgico que estiver dentro do nosso alcance. A unidade é equipada com os mais modernos aparelhos que permitem a realização de procedimentos de última geração para o acompanhamento e tratamento da saúde dos olhos. A H-Visão se destaca pelas diversas técnicas cirúrgicas, correção de alta miopia, glaucoma, além de várias outras. É a primeira em cirurgia refrativa personalizada. Com credibilidade e muita segurança, mais de 40 mil cirurgias de catarata já foram realizadas com sucesso. O H-Visão conta ainda com uma experiente equipe de profissionais altamente capacitados para oferecer o melhor atendimento, com um resultado rápido, preciso e seguro. Ao lado do esposo e proprietário do conceituado Hospital dos Olhos, doutora Veika Castro, especialista em cirurgia refrativa, falou do orgulho que é trazer para Balsas o que há de mais moderno e praticado nos maiores centros mundiais no que se refere à saúde ocular. Na verdade, é um sonho já bem antigo do Tiago a vir da Balsas. Nós já temos outras unidades aqui no Maranhão, mas ele sempre, sempre falou em vir a Balsas. Balsas é especial. Balsas precisava que a gente montasse uma unidade, uma unidade completa, com centro cirúrgico, com exames, com diagnóstico, e com o que há de mais novo, que é a cirurgia de catarata a laser. O prefeito de Balsas, doutor Eric Silva, juntamente com o vice Celso Henrique, prestigiaram o evento. E na oportunidade, destacaram a importância de mais esse novo e grande empreendimento na cidade. Um benefício para toda a população. É mais um investimento na área da saúde que chega na cidade de Balsas. A gente fica muito feliz. Um investimento na área de oftalmologia, cirurgia da visão. Estou aqui na inauguração para desejar boas-vindas aos proprietários, doutor Tiago e doutor Caio. Desejar sucesso. E o trabalho que eles irão fazer somam-se aos trabalhos que os outros oftalmologistas já realizam em Balsas. E isso mostra que a cidade está crescendo e está desenvolvendo, atraindo novos investimentos, são novos empregos. Então, a gente só tem que comemorar mais esse grande investimento que chega na cidade de Balsas. A gente percebe que com a evolução, com esse salto que teve nesses quatro anos no poder público, a gente vê que a iniciativa privada acompanha. E hoje estamos aqui com esse grandioso empreendimento, que além de ser um empreendimento que vai gerar riquezas para a nossa cidade, vai também trabalhar com a saúde, trazendo mais qualidade de vida para todos os Balsenses. O momento único da inauguração foi de muita alegria e gratidão. Obrigada. 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 Obrigado.